Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje eu tô aqui pra responder uma tag Na verdade eu tô respondendo pela segunda vez porque eu já respondi essa tag aqui no canal há um ano atrás, foi mais ou menos em março de 2013 então um pouco mais de um ano atrás eu postei um vídeo respondendo essa tag que fui eu mesma que criei e eu fiquei super feliz com a repercussão de vocês muitas pessoas responderam essa tag nos canais delas então eu fiquei muito feliz de assistir vários vídeos e é super legal porque cada pessoa que responde indica um filme diferente então indica vários filmes diferentes então é muito legal pra você que gosta de filmes assistir essa tag viciada em filmes porque você vai acabar tirando várias dicas então, como faz mais de um ano que eu respondi essa tag aqui no meu canal eu resolvi responder de novo só que com respostas diferentes dessa vez, claro diferentes das respostas que eu dei no vídeo do ano passado porque agora tem outros filmes lançaram um monte de filmes novos, vários filmes legais então tem outras dicas, outros filmes pra indicar pra vocês são 15 perguntas então, primeira pergunta qual foi o último filme que você assistiu? o último filme que eu vi esqueci o nome do filme calma é... é, de repente 30 eu vi na casa da minha amiga a história, assim, mais ou menos é de uma menina de 13 anos que ela deseja ter 30 anos então o desejo dela se realiza só que é muito engraçado as situações, assim, que ela passa porque é uma pessoa, uma mulher de 30 anos só que com a cabeça de uma menina de 13 então, é tipo, muito engraçado eu gostei muito desse filme é uma comédia segunda pergunta um filme que você quer muito ver um filme que eu quero muito ver se chama Anjos da Lei 2 eu acho que muitas de vocês já devem ter visto o primeiro filme, que é o Anjos da Lei em inglês é 21 Jump Street e é muito engraçado é muito engraçado mesmo é uma história de dois policiais e aí eles passam por várias situações engraçadas e agora vai lançar o 2 em setembro dia 7 de setembro se eu não me engano vai lançar o Anjos da Lei 2 em inglês vai se chamar 22 Jump Street e eu tô muito ansiosa eu quero que lance logo porque eu quero muito ver terceira pergunta um filme pra chorar olha, eu acho que qualquer pessoa que responder essa pergunta que responder essa pergunta que responder essa tag é... assim daqui pra frente provavelmente vai responder a mesma coisa que eu acho que vocês já devem estar imaginando que filme eu vou falar que é A Culpa das Estrelas né assim, não tem como não chorar nesse filme é um filme muito bonito e... se você ainda não viu, veja mas acho que todo mundo já viu e eu tô lendo o livro agora, gente depois de ver o filme eu resolvi ler o livro eu sei que perde um pouco a graça agora que eu já vi o filme mas mesmo assim eu tô lendo porque... é muito bom 4. Um filme pra rir ai gente um filme muito engraçado eu acho que é o filme que eu mais ria assim... opa tripé desculpa é o Vizinhos que é com o Zac Efron o Dave Franco e ai o cara principal eu esqueci o nome eu vou procurar eu esqueci o nome dele mas... mas é um cara muito engraçado também um dos principais e... sério esse filme é hilário e eu quero muito que esse filme entre logo no Netflix ou sei lá que saia logo o DVD porque eu quero assistir de novo ah, eu separei dois pra essa pergunta, tá? então o outro filme também que eu queria indicar é o We Are The Millers que é... como é? A Família do Bagulho é o nome em português o nome meio B se tem com português não é tudo bem então é um filme muito engraçado também pergunta número 5 um suspense nossa, eu anotei 3 aqui um se chama Sangue no Gelo que é muito bom não é tão novo, tá? mas é com o Nicolas Cage é de investigação assim vão tendo vários casos de sequestro estupro sei lá tipo, são vários casos com umas adolescentes e ai um cara que é o Nicolas Cage ele vai investigando que assim, ele vai vendo que todos esses casos tem alguma coisinha em comum e começa a desconfiar que é o mesmo cara que tá por trás de tudo isso é muito bom tem um outro que chama 3.096 dias esse filme é demais é... história verídica isso é o que é mais chocante assim, tipo meu Deus então é de uma menina austríaca eu acho e ela foi sequestrada quando ela tinha 8 anos e ela ficou sequestrada durante 8 anos por isso que o nome do filme é 3.096 dias que é a quantidade de dias que ela ficou que é igual a 8 anos enfim só que, meu história real, sabe é muito assim depois que eu vi o filme eu fui pesquisar sobre a história dessa menina e aí tem entrevista com ela, sabe é muito... não sei é muito chocante a história e outro suspense terceiro suspense que eu ia indicar pra vocês se chama Sem Escalas nossa, esse filme é muito bom muito bom é, o filme inteiro é dentro do avião então é um voo assim, sabe um cara, ele começa a receber umas mensagens de texto falando, tipo se você não depositar não sei quanto dinheiro na minha conta uma pessoa vai morrer daqui 20 minutos nossa, e aí vai ficar muito tenso o lugar e o cara fica tentando descobrir quem é que tá mandando oh, quase que deu bem no celular enfim, ele fica tentando descobrir quem é que tá mandando aquelas mensagens de texto e é muito tenso, sabe eu vou querer ver de novo esses Sem Escalas porque é genial tá pergunta número 6 um filme pra ver com a família eu separei dois aqui dois filmes que a maioria de vocês eu acho que já viu porque são bem conhecidos um é o Lado Bom da Vida que é com não sei se que é o nome gente, como é aquele cara aquele cara do Se Beber Não Case gente, pera que eu vou lembrar Bradley Cooper isso e com a Jennifer Lawrence que são dois atores assim, muito bons e o outro filme é Malévola que tava no cinema faz pouco tempo não sei se ainda tá acho que não e a história é a mesma história da Bela Adormecida só que do ponto de vista da Malévola então tem toda uma história por trás da história da Bela Adormecida pergunta número 7 um romance já sabe quantos minutos já sabe 15 minutos meu Deus um romance que eu vou indicar pra vocês eu já até indiquei num outro vídeo não lembro qual vídeo que foi mas eu já falei pra vocês desse filme que é o Questão de Tempo um dos melhores romances que eu já vi minha amiga que me indicou eu amei muito esse filme tem uma, assim como fala uma moral da história muito legal 8 um filme lindo ó, é um filme brasileiro mas não sejam preconceituosos eu sou eu, tipo, era ou ainda sou muito preconceituosa com um filme brasileiro às vezes só de saber que é brasileiro não quero ver mas sério esse filme vale muito a pena tá hoje eu quero voltar sozinho é o nome é que se eu contar sobre o que é esse filme vai meio que estragar porque a gente só descobre meio que pro final 9 um filme pra morrer de medo nossa tem um filme que na verdade não sei se ele é terror ou suspense mas eu morri de medo com esse filme que é terror na água esse filme já não é muito novo também e é um grupo de adolescentes amigos que eles vão eles vão pra uma ilha sei lá tipo pra casa de praia não é é uma ilha mesmo de uma amiga só que eles não sabiam que nessa ilha tinha muitos tubarões no mar esse é o maior nível de terror que eu já cheguei só pra vocês terem uma noção como eu sou cagona pra filme de terror eu não vejo filme de terror por nada tá pergunta número 10 um filme que não vale a pena olha um filme que eu não gostei nem um pouco também porque eu não entendi muito se chama A Trapaça que é com a Jennifer Lawrence e eu juro que eu não entendi nada desse filme eu peguei assim um pouco da história mas no fim eu não consegui tirar uma conclusão assim desse filme sabe se você pedir pra eu contar a história desse filme eu não vou saber sobre o que se trata então sei lá eu não gostei muito desse filme número 12 um filme para o feriado olha tem dois filmes que eu amo e que eu já assisti mil vezes idas e vindas do amor é muito bom esse filme é muito legal pra você ver com as suas amigas no final de semana sei lá ver num feriado mesmo é muito bom e tem várias pessoas famosas assim muitos atores famosos então é bem legal de ver e o outro é Noite de Ano Novo que também os dois filmes esses dois que eu falei são os dois tem mais ou menos o mesmo perfil que são várias historinhas e é aquela coisa assim bem daqueles filmes americanos de romance essas coisas é muito legal então esses dois filmes o Noite de Ano Novo também tem várias pessoas famosas número 13 um desenho animado um desenho animado que lançou esse ano por isso que eu não falei ele no ano passado porque não tinha lançado ainda mas meu desenho animado favorito é Frozen da Disney 14 um filme que todo mundo tem que ver um filme que eu acho sensacional que todo mundo tem que ver é o Efeito Borboleta com Ashton Kutcher e eu sei que tem mais de um eu acho que tem até o 3 eu não sei agora se eu já vi todos o 1 e o 2 eu tenho certeza que eu já vi o 3 eu não sei mas é um dos melhores filmes também que eu já vi esse Efeito Borboleta a ideia do filme é muito nossa é maravilhosa eu diria que é suspense mas tem um pouco de tudo assim não sei e a última pergunta 15 e um filme que você assistiu 3 ou mais vezes é o Forrest Gump com o Tom Hanks acho que todo mundo ama esse filme eu nunca vi uma pessoa falar mal desse filme e eu acho que muitos de vocês já devem conhecer porque é bem famoso também muita gente já viu tem um restaurante inspirado nesse filme lá na Times Square então é tipo bem conhecido mesmo sabe então é isso essas foram as 15 perguntas dessa tag aqui no meu na minha câmera tá mostrando 24 minutos mas eu vou ainda fazer uns cortes espero que o vídeo não fique com 24 minutos senão vocês nem vão assistir até o fim mas eu acho que vai ficar um pouco longo de qualquer forma então desculpa se ficou um pouco longo mas eu queria dar várias dicas pra vocês porque eu sou apaixonada por cinema por filmes eu amo então nossa eu adoro falar sobre esse assunto olha e se vocês tiverem alguma dica de filme muito bom pra me falar comenta aqui nos comentários que com certeza eu vou anotar várias das dicas de vocês pra eu ver também ai gente se você não me segue no Instagram ainda me siga lá que é arroba marcelacanal eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo tá um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau ai gente esquece olha antes de ir embora eu preciso mandar um beijo pra Isabela e pra Julia Sartori que são duas meninas que encontraram a minha irmã no clube e falaram pra ela me pedir pra mandar um beijo pra ela então um beijo pras duas tá desculpa a demora porque faz umas duas semanas que elas encontraram a Mari no clube e pediram um beijo mas eu tinha esquecido de mandar em outros vídeos então desculpa mas então é isso um beijo e até mais oi pessoal tudo bom com vocês então hoje eu tô aqui pra dar uma sugestão de café da manhã pra você fazer na sua casa e é uma receita muito simples e fácil de se fazer são nuvem de ovos é o nome que a gente deu pra essa receita e quem fez a receita toda foi a minha irmã eu só filmei então por isso que vocês vão ver a mão dela fazendo e fica uma delícia pra você fazer levar na cama de repente pra alguém então pra começar você vai precisar de dois ovos na verdade o acústico